Então, primeiro eu queria agradecer o pessoal do E-Commerce Brasil pelo convite do webinar. E eu queria... tá todo mundo ouvindo aí? Tá certinho então? Posso começar aqui? Show, show. Agradecer pelo convite. Eu acho que assim, o meu principal intuito aqui é passar um pouco do conhecimento que a gente teve nesse período aí que eu tenho trabalhado no mês de pagamento. Acho que eu já vi aqui uma galera aqui no chat que é cliente da Mundi. Eu trabalho aqui na Mundi Pag. E eu vou falar um pouquinho do mercado de pagamentos e em específico da conversão de pagamentos, tá? Eu tentei trazer um conteúdo aqui pra vocês de uma maneira simples, tá? E no finalzinho ele vai entrar numa parte um pouco mais hard pra galera que é mais de e-commerce, mas eu vou começar a contextualizar alguns conceitos que eu acho que são interessantes pra todo mundo entender, entender a importância da conversão de pagamentos no e-commerce, tá? Que é um conceito que cada vez mais tá crescendo aí no mercado de e-commerce, né? Então, o que a gente vai falar hoje, né? Eu vou explicar um pouquinho a minha história, falar um pouquinho da conversão de pagamentos, os fatores que influenciam a conversão. Então, nessa primeira parte eu tô meio que contextualizando pra vocês o que é a conversão de pagamentos, né? E como ela funciona em cada... Claro, vocês podem fazer pergunta, pode mandar aqui no chat. Se puder mandar só pra mim, acho que fica mais fácil de eu ver aqui, entendeu? É, isso, acho que é melhor mandar só pra mim. Tá falhando o áudio? Melhorou? Melhorou o áudio? Ok. Nessa primeira parte a gente vai falar um pouco dessa contextualização da conversão, que é um conceito bastante novo aí no mercado. Depois eu vou entrar na parte um pouco mais técnica, né? Que são as negativas, quais são as visões de conversão de pagamentos. E no final eu vou tentar trazer um pouco de como você mede essa conversão, como é que o pessoal tem feito e quais são as melhores práticas pra medir isso, né? E no final acho que a gente vai concluir entendendo o que a gente faz pra melhorar a conversão de um e-commerce, né? Eu acho que essa é a principal dúvida de todo mundo aqui. E eu espero que, assim, vocês podem interagir comigo, fazer perguntas sobre os slides. No final também vou abrir pra vocês fazerem perguntas de dúvidas gerais, enfim, sobre até outros assuntos que vocês querem falar que eu abordei no meio da apresentação, tá? Então vamos lá. Quem sou eu, né? Por que que eu tô falando de conversão de pagamentos? Quem é o João? De onde ele tirou isso tudo? E, assim, até só pra compartilhar eu tô aqui na sala, tem outras pessoas aqui da MUND, do grupo, que tão também assistindo, tá? Então eles tão participando também com vocês. Então quem sou eu, né? Meu nome é João Barcelos, eu sou engenheiro de produção, fui formado lá pela FRJ. Eu tô trabalhando há dois anos e meio no mercado de pagamentos, tá? Eu comecei na Arpex aqui, e vim pra Mundipag, que é uma das empresas da Arpex. Eu sou sócio aqui da MUND e também responsável pela área de Business Intelligence da MUND, que é a área que justamente trata da conversão. Acho que a Lidiane tá aí, ela me conhece bem, já conversamos várias vezes, e eu cuido aqui dos relatórios de conversão, de mostrar pro cliente o que que ele tem que falar. Ela tá respondendo ali no chat. De falar com o cliente o que que ele precisa fazer pra melhorar a conversão no site dele, no e-commerce dele, mas também é um trabalho muito de consultoria, porque o pagamento, ele é uma etapa fundamental de qualquer e-commerce. Então, eventualmente, a gente tem que ir aqui, apesar de ser um gator de pagamentos, a gente tem que entrar muito no fluxo lá do início do cliente no site, porque isso é fundamental pra você ter uma alta conversão na sua ferramenta. Tá? Não, pode deixar. Então, vamos lá, gente. Vamos entender um pouquinho da conversão de pagamentos. Aí eu vou fazer um exercício que eu acho bem legal. Tem esse botãozinho aí, que é o botão de comprar, né? Esse aí eu acho que é o principal objetivo do e-commerce, né? E eu falei principal, entre aspas, porque eu entendo que o e-commerce, as pessoas abrem negócios pra poder trazer um produto, um serviço pra sociedade, pra dar uma nova cara, um produto. Só que o principal objetivo da parte dos gestores é o quê? É trazer o consumidor pra dentro do site e fazer o consumidor clicar nesse botãozinho aí e efetuar a compra, né? E o que que acontece? Hoje em dia a gente tem uma... A gente tem um conceito muito legal no e-commerce que é o conceito da conversão, né? Pô, de quantos caras entram no meu site e quantos efetivam uma compra, quantos efetuam uma compra, né? Então aí o pessoal investe em produto, investe em marketing, em mídias sociais, mídia física, canais, investe em SEO, investe em gestão do estoque, investe em design, usabilidade, tudo pra trazer o cliente pra dentro do site pra ele efetuar a compra. Então você vê, tem vários e-commerce grandes aí que, pô, estão dentro do Skype, estão fazendo anúncio em outdoor, estão fazendo uso de mail marketing o tempo inteiro, então ele tá sempre trazendo promoção, campanha, pra trazer o cara pra dentro do site e efetuar a compra. Só que o que que acontece? Normalmente as empresas, o core business das empresas é justamente vender um produto ou um serviço, é investir nessa parte do e-commerce delas pra trazer o cliente, só que aí o cliente entra, efetua a compra, né? Bota o cartãozinho dele lá no checkout, clica no botão de comprar e a translação vai ou um boleto é emitido ou o cartão de crédito vai pra adquirente e acontece uma coisa que é bem chata e que é o motivo da nossa conversa, que é a translação pode ser aprovada ou ela pode ser negada, né? E cada vez mais eu tenho feito muitas reuniões comerciais com vários e-commerce e toda reunião que eu começo perguntando, eu pergunto, cara, qual é a sua conversão de pagamentos? E tem muito e-commerce, até mesmo e-commerce grandes que não sabem a conversão de pagamentos deles e sequer sabem também entender como esse indicador é gerado. Então a minha indagação é, cara, todo mundo mede a conversão ali da frente, investe milhões, tem, óbvio, e-commerce grandes investem milhões, mas tem e-commerce pequeno que tá investindo bastante nessas ferramentas pra trazer o cara pra dentro do site e a compra morre na adquirente. Então você fez um esforço danado pro cara entrar no seu site pra clicar no carrinho e a compra vai lá e morre na hora do pagamento. Então quem é que mede o indicador, né? Quem é que investe ali naquele indicador? As pessoas sabem a conversão das lojas dela? Ali atrás, né, desse lado aqui do slide, do lado direito, tem um mundo ali atrás pra se explorar, pra se... pra explorar, pra trazer inovações e pra tornar ele mais eficaz e eficiente. Tá? Então, se vocês derem uma olhada, aí eu trago um pouco do panorama aí da nossa experiência no mercado brasileiro e até lá no mercado de fora, que eu até gosto de falar porque a Mundi, ela tem... ela é do grupo Odarpex e a gente tem uma conexão muito grande com o mercado americano, né? A gente tem um grande problema no Brasil, tá? Que o Brasil tem alguns fatores idiosincrasias do país, assim, que culminam numa conversão bem baixa, né? Então, você tem uma população com baixo limite de crédito, então, a média aí de cartão de crédito é de 800 a 1.200 reais. Tem uma ineficiência na cadeia de pagamentos, né? Você tem uma cadeia de pagamentos onde o duopólio do mercado, da Cielo e da Redicar, vem de um fator histórico, né? Então, assim, tem as plataformas legado deles, então, eles não investem em tecnologia porque eles estão confortáveis nas suas situações. Você tem muitos meios de pagamento alternativos no Brasil que não existem em outros lugares, como boleto, débito online, cartão de débito, enfim. E você tem a questão da fraude, né? Que também, em todos os mercados, você tem fraude, mas aqui no Brasil é especial esse ponto. Então, se vocês pegarem alguns indicadores aí de mercado, o Brasil, ele figura, nos e-commerce brasileiros, eles figuram numa conversão média de 70% a 75%, tá? Enquanto nos Estados Unidos, a conversão é de 92%. Então, você vê que é uma disparidade muito grande. Então, cara, se você investe muito dinheiro para trazer o seu consumidor para o seu site, 70% só consegue efetuar essa compra, você está rasgando 30% do que você está investindo, né? Enquanto na Amazon, que é um benchmark, eu acho que de todo mundo que está aqui nessa webinar, ela tem uma conversão de 98%, entendeu? Então, o pessoal investe bastante em conversão. Na MUND, aí é um indicador que a gente mede muito aqui, porque é um posicionamento nosso, a gente tem uma conversão média de 86%. E isso por causa do posicionamento da nossa empresa, que é focar na conversão e elevar a conversão no mercado brasileiro de pagamentos. Eu vou disponibilizar? Ah, creio que sim, não tem problema nenhum. Posso disponibilizar essa apresentação para vocês, sim, sem problema. Tá? Aqui acho que não tem nenhuma informação, assim, confidencial. São mais insights nossos, assim, que eu acho que é interessante ver vocês. Mais a nossa experiência aí de mercado que eu vejo que é interessante. Então, você tem esse panorama no Brasil. E agora a gente vai entrar um pouco na questão de quais são os fatores, os principais fatores que influenciam nessa conversão baixa aí, que eu mostrei de 70% a 75% no Brasil. E eu separei, existem N fatores, tá? Mas eu separei os principais que eu vejo como os caras que a gente tem que atacar. Então, primeiro a gente tem o consumidor, primeiro a gente tem o próprio e-commerce em si, depois a gente tem os meios de pagamento e eu botei aqui numa ordem lógica, uma ordem de fluxo para vocês entenderem onde é que está o... como a gente vai abordar cada um, o fluxo de uma transação. Então, ela começa no consumidor e termina na cadeia de pagamentos, no meio de pagamento lá na bandeira, no banco, e combina lá na fraude que é a última parte se a transação foi boa ou se ela foi fraudulenta. Então, os principais fatores que influenciam na conversão é o consumidor, o e-commerce, os meios de pagamento que você fornece no seu e-commerce, a cadeia de pagamentos, tá? Que é um fator muito importante e a fraude, tá? Então, a gente vai... Eu vou passar por cada um deles e se vocês forem tendo dúvidas aí é só me mandar, não tem problema nenhum, tá? Então, aí... Pra gente começar a falar dos consumidores, eu acho que é muito importante o pessoal entender que a conversão ela não é mágica. Você não consegue converter... Você não consegue aumentar o seu índice de conversão sem você entender mais ou menos esses cinco fatores que são os principais delineadores desse indicador. Então, cara, você não pode querer ter uma conversão de 90% se você não conhece qual o público-alvo que você está atingindo no seu e-commerce. Então, tem e-commerce que tem produtos para pessoas de classe A, B, tem e-commerce que tem produtos para pessoas de classe C e D. Então, eventualmente, dado o aspecto do consumidor, a conversão de e-commerce de classe C e D vai ser menor do que uma conversão de classe A e B, porque o poder aquisitivo é muito maior e o cara tem mais predisposição a fazer a compra. Então, cara, qual é o público-alvo do teu site? Qual é a classe? Qual o poder aquisitivo? Qual o domínio tecnológico que aquele cara tem? Eu sempre gosto de falar aqui para o pessoal da MUND, que eu dou os treinamentos aqui internos, eu sempre dou o exemplo da minha mãe. Entendeu? A minha mãe, ela tem um poder aquisitivo alto, mas o domínio tecnológico dela tem dia zero. Entendeu? Eu até gosto de falar esse exemplo. ele tem dia zero. Minha mãe não entende como funciona a tecnologia. Ela não entende o mobile. Se ela entra no site para fazer uma compra, ela não sabe nem botar o cartão no lugarzinho lá do checkout. Então, se você, por exemplo, muda de... você usa um subadquirente e você muda de tela, ela vai achar que ela está sendo roubada. Entendeu? Porque você mudou a cor do teu site, que era laranja, mudou para a cor do subadquirente, que é azul. Ela vai sair do site e vai falar o que está acontecendo aqui. Entendeu? Isso é muito usual. Então, o domínio tecnológico também é muito importante. O teu site tem que atrair pessoas que entendam como a sua usabilidade funciona, como o seu... e cada vez mais você tem que investir desse lado para também deixar o mais simples possível porque a maioria das pessoas no Brasil não tem acesso ou as gerações elas vão mudando, né? Então, pô, a geração hoje é Y, os millennials, o pessoal aí tem acesso a computador desde cedo. E, pô, meu pai e minha mãe não foram criados nessa geração tecnológica. Então, eles não sabem mexer. Entendeu? Então, assim, óbvio que a gente tem outliers. Então, pô, a avó da minha namorada ela usa o WhatsApp o dia inteiro. Mas ela é um outlier, entendeu? Se você pegar todo o pessoal daquela geração, nem todo mundo sabe ter inclusão digital. Então, assim, é um fator extremamente relevante na hora de você medir a conversão. Então, qual é o mercado que você está atingindo? Qual o seu tipo de produto? Pô, o seu produto... Qual o seu mix de preços? Então, o seu produto tem um ticket médio alto ou ele tem um ticket médio baixo? Como é que é a sua marca? Cara, você quer vender um ticket médio alto você está predisposto a ter menos conversão. Por quê? As pessoas têm um baixo limite de cartão de crédito. Então, é óbvio que, eventualmente, elas não vão conseguir comprar. Se você vende produtos de 500 reais, 300 reais, é difícil você ter uma conversão alta. Mil reais? Então, o cara tem que ter um cartão de crédito platinum gold para poder fazer uma compra. A sua marca, como é que ela é trabalhada? Eu sempre falo de dois conceitos que são muito legais, que é o conceito da segurança e o conceito da fraude. O conceito da segurança é a visão do cliente para o seu site. Ele se sente seguro comprando naquele site? E o conceito da fraude é, dado que ele se sentiu seguro, ele é um cara que vai tentar fraudar o teu site? Ou o teu site fornece alguma vulnerabilidade para ele fraudar o site? Então, o que eu quero dizer com a marca? A marca tem que ser bem trabalhada, né? Porque o cliente olha muito a marca e fala, pô, esse site é legal. Ele tem um design maneiro, ele tem uma usabilidade legal. Então, cara, eu vou comprar nele. A marca é maneira, não é aquela marca feita assim por um cara que não é profissional, inventa uma marca e bota lá. O cara é estranho, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Outro ponto, qual é o contexto econômico que a gente está inserido? Isso é muito importante, tá, gente? Porque o pessoal às vezes esquece desse fator, então a gente está passando por um momento de crise no Brasil, então as pessoas evitam comprar, as pessoas têm menos compromisso, evitam, tornam-se mais, elas economizam mais, então, assim, eventualmente a conversão cai. Isso a gente vê aí no mercado, se eu analiso o mercado de bolsas e mercado de roupas e mercado de acessórios e o mercado de autopeças, você vê que a conversão vai caindo, existe sazonalidade, existe esse fator macroeconômico que o consumidor está passando, né? E aí a gente começa a entrar num que está muito atrelado com esse consumidor, que é o e-commerce, né? A gente está vendo a ótica do cara que está entrando no site, agora vamos olhar a ótica de quem está recebendo o cara no site. Como é que é o site, né? O site, ele é bem trabalhado, ele tem um design maneiro, ele, pô, a gente investe em design, ele tem um trabalho de user experience, você, pô, investe em ser fácil a compra de uma pessoa, hoje em dia, a gente está vindo muito com o conceito de pagamento sem fricção, né? Que é o conceito do Uber, é aquele pagamento que o cara entra num táxi, ele paga um táxi, sai, ele não precisa nem digitar nada no celular, o Uber já cobra, então é um pagamento sem fricção, você entrou, saiu e nem percebeu que foi cobrado. Então, assim, como é que é isso, como é que isso é trabalhado no seu e-commerce? Né? O seu e-commerce tem cores agradáveis, ele é confiável, entendeu? Você entra no site, você olha pra ele e fala assim, cara, eu estou entrando num ambiente confiável, tem um selinho lá do site blindado, do search sign, você mostra, porque assim, o selinho também ele é muito legal, né? Porque ele dá a confiança que a pessoa já viu que ele sendo em outro lugar e ela associa aquilo ali à segurança. Então, assim, como é que você trabalha essa parte no site? Como é que você se expõe pro seu cliente, né? E aí tem outras coisas, como é que você faz a campanha do marketing digital e do físico? Tem muita marca que opera no físico e no mundo virtual, então, pô, a marca, ela usa a campanha pra você atrair clientes pro seu site, você divulga a marca em mídia social, em propaganda na televisão, em publicidade, você faz SEO, você investe no Google lá pra botar o teu site no topo, você investe na palavra lá que todo mundo fala no e-commerce hoje em dia que é o Omnichannel, né? O cara consegue usar o mobile e ele compra pelo mobile ou ele pega uma promoção pelo mobile, vai no site, depois vai na loja física, pega a compra, então todos os canais estão ligados, então você só tem um canal que é linkado tudo, então como é que você faz esse marketing digital e físico? E aqui, pessoal, eu tô falando de coisas muito subjetivas que todo mundo já ouviu, já ouviu em palestra de e-commerce Brasil, já ouviu na palestra de outros tipos de eventos, mas assim, são coisas fundamentais porque eu sempre falo pro pessoal aqui, vamos voltar pro básico, a conversão começa num site bem feito, num trabalho com o consumidor, não é só a mágica da adquirente processando cartão e você retentando a transação, não é só isso, entendeu? Não adianta nada você ter todas as ferramentas lá de trás se o seu e-commerce não é bem feito na frente, porque, cara, você só vai atrair gente diferente e ruim pra você fazer a compra, né? Como é que é a experiência de compra com o usuário? Eu já falei, tem compra com o clique, tem diversos meios de pagamento, é sem fricção, o que você oferece de meios de pagamento pro cara comprar? Você oferece um cartão de crédito, um boleto, um débito online, cada meios de pagamento desse tem uma conversão diferente, tem um fluxo de compra diferente, tem uma experiência de compra diferente, você fornece Paypal, Paypal você só paga só com o arroba gmail.com, você bota seu e-mail lá e já tá pagando, entendeu? Você usa uma carteira, o Paypal é uma carteira digital, então, assim, não tô dizendo que o Paypal é melhor, eu tô dizendo assim, qual é o mix de meios de pagamento que você oferece no teu site? Você oferece todas as opções que o cara precisa e mais na frente a gente vai falar um pouco de cada uma delas. E aí, entra num ponto que a gente tá começando a já entrar um pouco na parte técnica. Quais são os mecanismos de validação pra evitar erros na conversão? A conversão baixa, né? Pô, tem muito site que, cara, deixa o cara fazer login e não valida o login do cara, né? Tem muito site que eu já peguei que, cara, você cadastra o usuário e senha e o cara não tem que nem autenticar aquele cadastro, né? Ele não recebe nenhum e-mail pra confirmar aquele cadastro, né? Pô, cartão com 16 dígitos, o seu site valida cartão, o seu site dá uma olhada se o cara tá mandando uma bandeira Max, uma bandeira Mastra, uma bandeira Visa. Eu, particularmente, não recomendo que valide. Mas, assim, a questão é, você permite o cara digitar um cartão com 20 dígitos, com 25 dígitos, com menos de 10 dígitos? Não sei, tem essa validação de usabilidade? O nome do portador, tem muito cara que erra, bota o número do cartão dentro do nome do portador. Isso é muito fácil de validar. Pô, se o cara tá botando o número, é no lugar de, tá botando o número no lugar onde tem que ter só letra, pô, isso é valida com a tua equipe de desenvolvimento. O cara bota CVV, pô, CVV tem 3 e 4 dígitos. Se o cara bota 2, você deixa passar a transação, é óbvio que ela vai ser recusada, porque a adquirente tá validando. Então, essa é a questão do e-commerce. Meios de pagamento. Aí a gente tá entrando já mais na parte técnica. Quais são os meios de pagamento que você oferece? Cartão de crédito, gente, tem uma, 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 conversão média de 70, 75%. Dependendo da bandeira que você usa, e, porque, lembra, a bandeira tá extremamente relacionada ao consumidor, então, cartão Elo, cartão Hipercar, normalmente é um consumidor de mais baixa renda. Então, assim, vai, você tem uma conversão de 80%, inserir o Hipercar no seu e-commerce, ela vai diminuir, não adianta. Entendeu? Por quê? Porque é o perfil do consumidor que tem aquele cartão. Entendeu? Então, assim, tem que sempre atentar pro fato de qual meio de pagamento você fornece. Boleto. O boleto, cara, é um meio de pagamento extremamente suscetível a fraude. É um meio de pagamento extremamente com fricção. você tem que emitir um boleto, tem gente que, a gente fez uma pesquisa uma vez, que o grande problema das pessoas pagarem o boleto era que elas achavam que elas, antigamente, hoje em dia nem tanto, mas elas achavam que elas tinham que imprimir o boleto pra pagar. E, tipo assim, quando ela tinha que imprimir o boleto pra pagar, ela não tinha tinta na impressora, ela não tinha nem impressora, ela não pagava o boleto. Entendeu? Então, tipo assim, é o... É, tá vendo? Olha lá, o pessoal tirou o boleto e deixou somente débito e cartão. Então, assim, o boleto é um meio de pagamento que é muito difundido no Brasil, só que ele é um... Pro e-commerce, ele é um meio de pagamento muito estranho, porque você tem que emitir o boleto, o cara paga um dia, dois dias depois, você tem que conciliar, você não tem a resposta em tempo real, então o cara fica esperando pra ver se o boleto dele pagou, bateu no banco ou não bateu, tá sempre altamente suscetível. Se o cara mudar o código de barra do boleto, ele pode fraudar o boleto, então a gente, aqui a gente emite o boleto em imagem pra não ter esse problema, só que assim, se o cara é fraudador mesmo, ele vai na mão lá e troca, então assim, é um meio de pagamento extremamente suscetível a fraude, então ele tem a fraude e uma conversão baixa, então ele tem em média 40, 50% de conversão. O débito online, que é aquela transferência eletrônica que todo mundo já fez, é, o pessoal tem muito medo de colocar o número do cartão, por isso que o pessoal ainda gosta muito do boleto, porque acha que é um meio seguro, entendeu? Então lembra, tem muita barreira cultural ainda a ser quebrada no Brasil? Lembra que eu falei da minha mãe? Esses dados são baseados no mercado, tá? A gente tem na base da Mundipag, a gente tem, tanto que eu falei pra você que a conversão de cartão aqui é na, é, a da Mundi é 85, 86%, só que esses dados aí são do mercado, tá? A gente, se você pegar os relatórios de webshoppers e e-commerce no Brasil, você vai ver que os dados são basicamente esses, tá? E o boleto, é, cara, é cultural, entendeu? Minha mãe pagava com o boleto, pra ela desvencilhar do boleto, ela vai demorar, ela não confia em botar um cartão na internet. Outro dia eu tava com um tio de um amigo meu e eu falei, cara, usa o Uber. Aí eu falei, Uber? Eu não vou dar meu cartão pra esses caras não, vão roubar, entendeu? Então, tipo assim, você vê que é uma questão cultural, né? Então, assim, é, exatamente, é, é, é muito fácil você questionar uma compra que você não fez, enfim, é, é um meio de pagamento complicado. O Debt Online todo mundo já usou, que é aquela transferência que você é redirecionado pro site do banco pra fazer a transferência, só que ele é um meio de pagamento muito esquisito também, porque quem provei ele é o banco. E o banco, ele não faz um meio de pagamento voltado pro e-commerce. Então, assim, todo mundo, eu acho que já passou pelo problema do guardião, né? Não tinha o guardião instalado, então não fez uma compra porque não tava com ele instalado, aí falou, cara, não quero mais fazer isso. Então, assim, eu acho que esse que é o, é o Debt Online também é um, é um meio de pagamento muito ruim, porque os bancos ficam fora do ar o tempo inteiro. Então, assim, é complicado oferecer isso. O fluxo também, assim, é com fricção. Você sai do site pro ambiente do banco, você volta pro site depois. Então, aí, em média, a gente tem uma média de 40% de conversão de Debt Online aqui no mercado, né? Então, assim, esses meios de pagamento influenciam muito na conversão do teu site. É muito importante você fazer um mix correto deles, um mix correto de bandeiras, de boleto, de Debt Online. Lembrando que o Debt Online também, se você quiser oferecer o Debt Online do Itaú, você tem que ter a conta no Itaú. Se você quiser oferecer o do Banco do Brasil, você tem que ter o do Banco do Brasil. Então, assim, o mix de meios de pagamento é muito importante, né? Aí, vamos falar um pouco da cadeia. Então, cara, especificamente, pessoal, cartão de crédito você separa numa cadeia e boleto e débito você separa em outra. No cartão de crédito, a gente... Deixa eu só ver aqui. O problema são as taxas de transferência para o cliente. Isso, também tem a questão da taxa. O cara é cobrado. Então, assim, normalmente o Debt Online é uma transferência entre bancos. Então, eu vou fazer uma compra. Às vezes, você é cobrado com uma taxa abusiva. Qual é a participação média do boleto e do Debt Online no e-commerce? O boleto está em, normalmente, 25% das transações no e-commerce e o Debt Online fica em torno de 4%. O resto é cartão de crédito. 4%, 3%, tá? Esses são os dados, assim, de participação do mercado. Então, mais ou menos é 70%, 75% é cartão, 25% boleto e aí já fechou 100%, mas bota aí uns 3% para Debt Online, né? E outros meios de pagamento como carteiras, Paypal, essas coisas. Então, só eu evoluindo na questão de... ... ... dos meios de pagamento dependem da cadeia de pagamentos. Então, você tem a cadeia de cartão de crédito, que é o pode de a bandeira e o banco emissor. Você conhece a solução Fast Cash para transferência e depósito bancário? Olha, eu nunca ouvi falar, até bom você ter falado que eu vou dar uma olhada nessa solução. Mas, assim, deve ser alguma coisa parecida com um subadquirente, né? De boa. Ele deve facilitar essa venda aí no e-commerce. Mas, assim, com relação à cadeia, na cadeia de cartão de crédito, você tem um adquirente, que é a Cielo, a Redicar, a Stone, a GetNet, a Elavon, que processam os cartões, você tem a bandeira e você tem o banco emissor. Então, essa cadeia, ela vem de um passado de duopólio, que era VisaNet com Visa, Redicar com Rede. VisaNet atualmente é Cielo. Então, esse duopólio foi quebrado e hoje em dia você tem uma... Elas dominam o mercado, a Visa, a Cielo tem 60% do mercado, a Rede tem 30% do mercado e as outras tem o resto, os 10% restantes. Então, elas dominam o mercado. E elas não estão preocupadas com a conversão do mês de pagamento. Por quê? Porque o foco delas é o varejo físico. Então, elas não estão preocupadas com uma solução tecnológica boa, elas não estão preocupadas com uma API legal para o desenvolvedor do e-commerce fazer uma boa integração. Elas não conversam com os e-commerces, elas não conversam com os bancos para melhorar a vida dos e-commerces. Então, você tem aí um legado tecnológico de 10 anos que eles estão no mercado, mais os problemas de atendimento, de, pô, avanço tecnológico da plataforma, enfim. E, quando você entra numa perspectiva de boleto e banco é pior ainda, porque você vai falar com um cara que é conhecido de todo mundo como um cara burocrático, que é o banco. Então, se o banco é focado no varejo, que é o banco para a conta corrente da pessoa física, ele não está nem aí para a solução de boleto ou de débito online que ele faz. Ele bota uma soluçãozinha lá, não investe numa área para melhorar a solução, então o débito online é aquele problema do guardião. isso daí afeta o boleto é aquele negócio da fraude, cada banco emite um boleto num padrão diferente, um tem um código cedente tal, outro não tem código cedente, um tem carteira, outro não tem, e aí ele acaba ferrando a conversão de um e-commerce, que é um mercado que cada vez mais cresce, mas no mundo do varejo, do mercado de pagamentos, é 50 bilhões no mercado de um trilhão. Então, é 5% de um mercado que eles vão focar, lógico, no meio físico. E quando você entra na questão da fraude, a questão da fraude é simplesmente enquanto existe o profissional do e-commerce, como existe o profissional do e-commerce, existe também o profissional da fraude. E existindo o profissional da fraude, existem os danos colaterais. Enquanto todo mundo trabalha para melhorar o seu e-commerce, tem um cara trabalhando 24 horas por dia para fraudar o seu e-commerce. Então, assim, cada dia mais eles têm ingeniosidade e novos métodos de fraudar, tanto cartão de crédito, quanto boleto da Ebitonline, então a gente tem que estar sempre de olho nisso. E cada vez mais os bancos e as adquirentes e os gates e os sub-adquirentes têm que investir em sistemas agentes-fraude para poder não tomar o prejuízo de uma operação financeira. E aí, pessoal, a Coin conheço, conheço sim que é um... ele é um modelo de scroll, ele garante, ele recebe o pagamento, ele só libera o... ele diz para o e-commerce que ele só... ele garante o pagamento para o e-commerce mesmo se o consumidor não fizer o pagamento, não honrar com esse pagamento. O e-commerce envia o produto, mas ele garante esse pagamento. Isso é bem... bem... isso é bem perigoso, tá? Porque a Coin é um... é um meio de pagamento que volta ao primórdio do e-commerce, que é o modelo extra, que você só libera a compra uma vez que você recebeu... você tem um intermediário ali no meio que só libera o dinheiro quando o consumidor recebeu a compra. É uma analogia, né, esse modelo. Só que, assim, se ele garante sempre para o e-commerce que vai receber o dinheiro, e se ele quebrar? O e-commerce está achando que vai receber o dinheiro. O e-commerce mandou a... mandou a mercadoria. E se ele quebrar? E se ele não tiver caixa o suficiente para poder pagar o e-commerce? Esse é um tipo de negócio que você tem que estar olhando o DRE do cara para ver como que ele está alavancado, como é que é o DRE dele, se ele está em prejuízo ou não está. Porque se ele começar a dar prejuízo, ele vai quebrar e ele não vai te dar... não vai ter... é... recebível, não vai ter caixa para te pagar. Então, assim, é muito importante isso. Vocês entenderem o que pode acontecer quando vocês vão para diferentes tipos de integradores, né? E aí eu vou começar a falar um pouco deles, que são os mais usuais. É... É... Tem... Tem pessoal que diz que existe financeira, mas a financeira existe no pitch comercial. Quando ela vê que o negócio não se sustenta, porque é um modelo difícil de ser implementado, ele acaba... ele acaba... ferrando, né? É... Voltando aqui no slide, é só a questão que eu falei do antifraude com a engenhosidade dos métodos de fraudar e os sistemas de antifraude que os adquirentes dos bancos investem que acaba ferrando um pouco a conversão dos e-commerce, né? É... E aí eu vou entrar um pouco em como é que funciona a conversão para cada tipo de integrador, né? Então, assim, acho que vocês todos conhecem os sub-adquirentes e os gateways, né? Vocês conhecem o modelo de negócio deles e... Como é que cada modelo de negócio influencia na conversão? Então, eu já falei lá em cima dos fatores que influenciam a conversão, eu falei do consumidor, o e-commerce, os meios de pagamento, o... a cadeia e a fraude. Só que aí, uma vez que você entendeu esses fatores, né? Agora a gente vai para entender como é que o intermediador te ajuda a melhorar a conversão e qual a influência que ele tem na conversão. Então, você tem o sub-adquirente que é aquele modelo que ele te empresta a afiliação do adquirente e a do banco e ele te cobra mais caro por essa... por essa transação. Então, você... o modelo de sub-adquirente é o PagSeguro, ele tem um contrato com a Cielo e com a Redcar que cobra X% dele e ele vira para você e fala cara, você não precisa falar com a Cielo nem com a Rede. Fala comigo que eu resolvo para você o problema e ele te cobra X% mais Y% sobre isso. O que é um modelo legal para quem está começando o e-commerce. Mas quando o cara vai ficando muito grande, ele começa a se tornar um sócio seu porque de cada venda ele está levando 5% da venda. E aí o pessoal começa a entrar no modelo de Gateway que é vou falar direto com a Cielo porque o sub-adquirente não estava deixando eu falar, vou barganhar com ela e vou usar um Gateway que cobra centavos por transação. Ele vai me cobrar se eu transacionar R$1.000 ou R$10 ele vai me cobrar o mesmo centavo por transação. Então ele fica muito mais em conta. Então o pessoal aí que tem de e-commerce grande sabe muito bem disso que um sub-adquirente às vezes não faz sentido para ele porque cara, se ele faz conta você vê que o Gateway é um modelo muito mais econômico enquanto um sub-adquirente. e cada um deles tem uma conversão diferente, né? Isso, isso, exatamente. O mercado pago ele é um sub-adquirente, tá? Exatamente. O mercado pago é um sub-adquirente. O Gateway seria a Mundipag seria a BrasPag seria a PobreBem o sub-adquirente seria um mercado pago um PagSeguro um Moip, entendeu? E cada um deles atua de uma maneira diferente na conversão que aí é que é um insight que eu estou trazendo para vocês que eu acho que o pessoal ainda não pega isso muito no mercado. O sub-adquirente, gente ele é um ele é um facilitador que aí o que ele faz? Ele te empresta a filiação dele, tá? Então como ele te empresta a filiação dele na Cielo o que acontece? Vamos supor que o Gilmar o Leandro, a Juliana e o Ederson fechem com o sub-adquirente o sub-adquirente está emprestando a filiação dele entre aspas, gente emprestar, assim entre aspas, tá? É pra cada um desses 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 lojistas ele está passando tudo na filiação dele a Cielo acha que o PagSeguro que está passando as transações né? Só que ele tem que lidar com quatro lojistas e cada um desses lojistas tem índices de chargeback diferentes índices de fraude diferentes e mecanismos diferentes então ele tem que se resguardar ele tem que evitar ao máximo a fraude então por default o sub-adquirente dentro dele ele tem sistema de antifraude pra barrar transação ruim porque se ele começar a tomar fraude a Cielo vai cortar a afiliação dele e nisso ele por default ele nega mais transação pra ele se resguardar mais ele é conservador né? isso é que é o insight que é importante trazer pra vocês é quando você vai no sub-adquirente dentro dele ele tem um sistema de antifraude e as vezes cara você toma várias transações canceladas que é mais um mecanismo de defesa dele pra evitar qualquer tipo de chargeback que ele vai tomar pra não ferrar a afiliação dele do que ele tá focando na sua conversão entendeu? então assim quando você muda pro modelo de gateway o gateway ele é simplesmente um integrador entre você e o adquirente quando você tá falando com gateway na verdade o adquirente acha que quem tá falando é o logista então pô no sub-adquirente quando você compra um ingresso de show do Coldplay no PagSeguro na tua fatura no final vem PagSeguro por quê? porque a afiliação do e-commerce é do PagSeguro quando você vai num gateway a tua fatura vem lá show do Coldplay na ticket.com né? então o gateway ele é simplesmente um integrador e ele traz várias ferramentas que melhoram né? melhoram a conversão e eles deixam você falar direto com a CL então você pode configurar cada uma das adquirentes no gateway enquanto o sub-adquirente você não tem isso e ainda você pode se quiser também apoplar um sistema de antifraude no seu gateway que foi exatamente o que o Ederson falou aqui você pode agregar valor nele então o que que acontece no mercado em média o sub-adquirente ele tem uma conversão de 55% a 60% porque ele tem que negar mais pra não tomar fraude enquanto um gateway que é a conversão do mercado né? 70% a 75% ele traz ferramentas que melhoram a sua conversão né? então eu acho que essa visão é muito importante quando a gente fala naquela cadeia lá que eu falei dos fatores né? aonde que o gateway e o sub-adquirente atuam? eles atuam ali do lado direito os meios de pagamento a cadeia de pagamento a fraude eles vão atuar ali pra melhorar a conversão naqueles aspectos só que mas direto com o gateway sei lá vocês mas direto com o gateway então você tem que ter um contrato com uma empresa especializada em fraude não dá você tem que ter um contrato é com uma pessoa uma empresa de fraude mas não dá na mesma porque no gateway você tem mais transparência do que aconteceu lá por trás da transação entendeu? no sub-adquirente você não tem porque ele tá passando na afiliação dele ele só vai te dar a resposta foi aprovado ou não foi o porquê não foi aprovado ele não vai te falar porque pra você não interessa interessa pra ele enquanto no gateway você tem tudo transparente pô não foi aprovada eu vou abordar isso daqui a pouco é porque o cara não tinha fundo suficiente não foi aprovada porque o cartão tava inválido né então aonde o pessoal atua o intermediador ele atua nos meios de pagamento na cadeia de pagamento e na fraude e o lojista tem que atuar do lado dele que é o consumidor trabalhar o consumidor e trabalhar o e-commerce né o intermediador não é responsável sozinho pela conversão o lojista é muito responsável pela conversão também porque se ele traz um cliente ruim pra dentro do site não há intermediador que solucione o problema entendeu um problema na raiz que é qual é o tipo de cliente que tá vindo pra dentro do meio de pagamento e aí pessoal a gente vai começar a falar um pouco justamente desse aspecto que eu falei pra Daiane que é pô por que que o subadquirente não dá na mesma do que um gateway porque cara no subadquirente você não sabe porque que a transação foi negada num gateway normalmente a maioria dos gateways isso é por experiência de mercado eles dão a razão pro que o adquirente negou uma transação e pessoal eu tô falando isso daqui mais focado em cartão de crédito que é a dor de cabeça de todo mundo boleto e debt online eu não vou entrar nem no médico porque eu já falei todos os fatores que influenciam na conversão baixa são todos aqueles é um meio de pagamento ruim legado guardião online pra pagar debt online então assim eu tô focando mais no cartão de crédito pra vocês que eu acho que é o grande a grande dor de cabeça de todo mundo então quando você entra num adquirente ele nega uma transação e ele avisa o porquê que ele nega só que o aviso dele também é um pouco ruim mas é melhor do que o subadquirente você não tinha nada no subadquirente você não sabia porque a transação era negada ele simplesmente falou foi aprovado ou foi cancelado porque não conseguiu aprovar um adquirente você tá falando direto com ele via gateway ele vai virar e falar foi aprovado foi reprovado mas foi reprovado pelo código de erro tal né e quais são os tipos de negativas que tem transações a galera do e-commerce que já tá há mais tempo no mercado aqui no chat e nesse webinar vai entender o que eu tô falando o pessoal que tá começando e não usa gateway eu sugiro fortemente dar uma pesquisada nisso mas assim os adquirentes quando você faz uma transação ele dá um retorno pra você e ele diz o porquê que aquela transação não foi autorizada e eu gosto muito de selecionar três tipos de retorno que ele pode dar tá são os retornos das negativas que a gente conhece porque ele fala o que é realmente tem os retornos das negativas por fraude e tem os retornos que a grande dor de cabeça do gateway e do pessoal que já tá mais avançado no e-commerce que são os retornos sem tipo de mapeamento nenhum você fica confuso com o que ele retorna o que que são as negativas conhecidas o cara vira e fala pra você essa compra não foi aprovada porque o cara não tem fundo suficiente porque o cartão tá inválido porque ele botou o CVV errado porque tem um timeout na minha conexão então nesses pontos aqui você pode atuar no seu e-commerce você pode pô tomei um uma negativa de fundo insuficiente você lá no teu e-commerce vai oferecer um novo meio de pagamento pro consumidor pra ele trocar o meio de pagamento cartão tá inválido pô dá uma olhadinha aí se você botou teu cartão certo ele tá inválido CVV errado você digitou o seu CVV errado você consegue mapear isso e aí pessoal eu tô pegando cada uma das adquirentes aqui tá então por exemplo na Cielo são os códigos de erro que o pessoal já conhece 51 pra fundo insuficiente 14 pra cartão inválido 8 pra CVV errado na rede é o famoso código 58 da rede a GetNet tem o 61 P9 a Ela tem o 51 14 que são parecidos com o da Cielo é exatamente olha lá o Ederson tá falando aqui meus maiores códigos são 51 57 62 058 ele vai ver todos esses códigos aqui na minha apresentação então da Stone que tem o de 1016 1011 isso no Gateway tem tem mais transparência né então em termos de custo o Gateway é sempre ele sempre tem que precificar pra você num custo menor do que o subadquirente senão não faz sentido você ir pra um Gateway entendeu não o custo aí é que tal Juliano o custo não vai ficar perto dos 5% porque você vai você indo pro modelo de Gateway você pode barganhar com a adquirente e com a ferramenta de fraude ele precisa de você ele precisa do teu volume então você tem que barganhar com ele você vai virar pra ele e vai falar olha cara eu tenho uma opção aqui de um subadquirente que me cobra 5 você vai me cobrar 3% uma transação pô tá cobrando caro entendeu então assim é uma questão de quando o cara sai de um subadquirente por um por um por um Gateway a questão é é o momento do e-commerce dele qual a escala que ele tem qual o volume que ele tem e o poder de barganha que ele vai ter com esses caras entendeu então essa é uma opção justamente você falou aí mas em termos de custo contratação de empresa antifraude o custo não ficar maior tem que avaliar entendeu talvez é melhor que vocês tenham tenha ficado no subadquirente só que aí lembra da conversão você prefere pagar um pouquinho mais caro pra ter uma conversão maior e vender mais ou você prefere não pagar um pouquinho mais caro e negar um bando de transação sua entendeu então assim é muito importante fazer esse trade off essa conta né que é o que eu sempre falo pro pessoal então voltando aqui no retorno isso os códigos de retorno eles tem que ser passados de uma forma transparente mas as adquirentes não passam de uma forma transparente então se eu for pro próximo slide aí muitos de vocês eu acho que eu vou trazer uma informação nova pro pessoal é então vou trazer o pessoal tá botando várias dúvidas aqui vou trazer uma informação nova pro pessoal que é assim quando você faz uma transação de cartão você passa na Cielo eu vou responder cada uma dessas dúvidas aí tá só aguentem um pouquinho é quando você passa uma transação de cartão a Cielo processa ela manda pra Visa e manda pro pro banco pro banco emissor do teu cartão se você por exemplo é se você por exemplo é roubado e você liga pro banco ele 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 grava lá do lado dele que você foi roubado né e quando você faz uma transação com um cartão roubado o banco volta um código de erro diferente pro 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 adquirente que é justamente essas negativas por fraude né é o que que eu quero dizer com isso se você olhar lá o código 62 da Cielo o código 63 o 63 da rede o 41 da GetNet o 41 da Elavon o 10 o 10 04 da Stone você vai sempre ouvir falar em cartão com restrição rejeitado no emissor né o que que é cartão com restrição pode ser cartão que foi roubado pode ser cartão que o cara perdeu e avisou pro banco que perdeu então são vários cartões que a negativa é por causa da fraude entendeu o cara foi roubado ele sabe que aquele cartão tem uma alta suscetibilidade a fraude então ele avisa ó cartão com restrição só que ele avisa um cartão com restrição sem nenhum motivo a mais ele poderia muito bem falar o cartão foi roubado do cliente o cartão foi perdido enfim várias coisas que ele não fala aí voltando na dúvida do pessoal aqui é ele poderia dar mais detalhes acho importante relembrar que às vezes um subadcorrente é melhor porque tem uma antecipação de 100% nos pagamentos e nos adcorrentes no começo não é possível esse argumento é legal mas ele também tem um problema que é o seguinte o subadcorrente ele antecipa 100% mas ele te cobra uma taxa bem cara para isso entendeu que o pessoal às vezes não faz a conta o subadcorrente o adcorrente ele cobra uma antecipação então você cobra 3% e você vai antecipar com ele e a gente cobra vai lá 115 do CDI por exemplo só que o PagSeguro vira para você e fala assim olha eu processo a sua compra você recebe em 15 dias todo o seu dinheiro da compra só que a taxa é 5% mais 1,99 por parcela esse 1,99 que ele está cobrando é a antecipação só que ele mudou o nome da antecipação para um adicional na parcela então assim se você fizer a conta às vezes dá na mesma e às vezes o adcorrente é muito mais barato se você conseguir uma negociação de antecipação com ele então é importante sempre fazer a conta porque senão você acaba se ferrando numa antecipação então às vezes esse argumento de que ele antecipa 100% dos pagamentos sim nos adcorrentes às vezes não é possível porque você tem que ter um tempo de carência para poder antecipar porque ele não conhece você ainda mas no subedicante às vezes é mais caro também tá e com relação a fraude um sistema de token é celular para pagamento no cartão semelhante acesso ao banco não resolveria o problema de fraude do cartão o sistema de token ele resolve mas no momento que o cartão é roubado o token não funciona mais ele vai ser negado entendeu a fraude é uma transação autenticada é uma transação com um chip senha mas lembra qualquer outra interação que você bota no e-commerce você tá onerando o seu cliente na UX você tá sobe um modalzinho pro cara botar a senha do cartão opa mais uma etapa chata que o cara não quer botar entendeu então é muito importante lembrar que sistemas de token quem abre celular eles melhoram mas tem que ser bem comedido pra não ferrar a experiência do usuário e aí pessoal entra na maioria das negativas que o pessoal já conhece que a negativa sem mapeamento nenhum é então vou entrar nesse detalhe aí que você acabou de perguntar Douglas é que é qual é quais as adquirentes que tem melhores explicativas para para os retornos cara tem os retornos se vocês verem os slides que eu botei aqui você vê que a gente começa com uma lista pequenininha da Cielo aí no segundo slide que a gente vê por fraude já aumenta um pouquinho e na sem mapeamento claro aumenta pra caramba olha lá quanto código isso porque eu nem botei os outros né então aí o pessoal perguntou você sabe especificamente qual é o motivo do código 58 da rede é você sabe eu vou te falar o Ederson a rede ela aglomera todos os erros em um só entendeu e ela está mudando isso ela está mudando isso o que que acontece esses códigos são códigos do emissor né e as adquirentes elas tem uma um limite de códigos pra enviar então as vezes elas começam a enviar códigos pra problemas que nem são nem são a razão daquele código então assim a rede ela tem uma péssima mania de aglomerar a gente pode aglomerar os erros na a rede pode aglomerar os erros dentro do código 58 e isso é muito ruim porque tudo que ele nega é por causa do 58 entendeu e você não sabe e o 58 é aquele fatídico problemas com cartão e você qual o problema que está acontecendo você não sabe porque o cara não te disse qual o problema então assim eles estão melhorando na pay nova deles mas assim é é ainda assim um grande empecilho em vários e-commerce de menos aqui a gente a gente brinca muito que o 58 tem decifrável agora a gente está migrando pra nova plataforma porque eles estão melhorando essa descrição mas ainda é exatamente porque as saldo insuficiência de servir no mesmo código são totalmente diferentes exatamente isso e o Douglas perguntou quais são as adquirentes que tem a melhor descrição olha a Cielo tem uma boa descrição dos códigos tá a ela vão ter uma boa descrição dos códigos e a Stone tem uma boa descrição dos códigos tá a rede peca um pouco nisso é a previsão da melhoria da rede ela já está melhorando porque ela está com a API nova dela ela tinha o commerce e agora ela tem o e-rede você tem que pedir pra migrar pro e-rede pra pedir pra ver códigos mais específicos de cada transação tá então isso é muito importante pra vocês entenderem que esse retorno é o que indica o motivo da conversão baixa é não não conheço esse código 27001 não não conheço tá é então assim falando de conversão lembrando você bateu a transação você investiu pra trazer o seu cliente no e-commerce ele fez a compra tomou uma negativa ele tomou um código de erro desse esses códigos de erro tem motivos muitos conhecidos muitos por fraude e muitos sem mapeamento claro e aí pessoal a gente começa a estender o entender começar a entender como é que a gente calcula quais são as visões de conversão de pagamento fazendo análise de um pedido o suspeito foi identificado que a fraude tem alguma maneira de denunciar você tem que você tem que você tem que você tem que denunciar o cara botar na polícia não tem não tem mistério entendeu tem muita gente que vai direto na polícia tem que denunciar o cpf se você pega o cpf não tem não tem mistério nenhum isso eu vou digitar aqui o Gilmar perguntou do modelo de scroll deixa eu escrever pra vocês aqui é esse aqui escrow se escreve assim o escrow é um modelo que é o modelo antigão do e-commerce que você tinha um intermediador que ele recebe o pagamento e ele só libera o pagamento pra instituição que fez a venda depois que ela entregar o produto né por que? porque naquela época o grande problema era você achar que não ia receber o produto né a coin ela não usa o modelo escrow né ela garante a venda pro pro e-commerce mesmo ele vendendo mesmo ele enviando a mercadoria ou seja ela sempre garante a conversão maior né sempre que o cara vai pagar então assim isso é legal mas como eu falei se o cara tiver um rombo na empresa dele ferrou ele não vai te pagar entendeu porque ele vai começar a garantir pra todo mundo não dá entendeu então assim esse é o esse é o modelo escrow tá sobre a conversão é seria interessante oferecer outro tipo de pagamento dependendo isso seria esse que são os pontos que a gente vai entrar aqui agora pra vocês entenderem como é que funciona como é que você trata esses códigos de erro né tem sim tem tem maneira de fazer isso a gente vai abordar agora se eu tenho estudo de taxas de conversão por banco eu não tenho porque a gente não tem acesso ao cartão né a gente não tem acesso ao plástico que é emitido eu não sei qual é o banco de um cartão eu sei qual é a bandeira dele o banco eu não consigo saber então a gente não consegue fazer isso então você tem que ir direto na adcorrente pra perguntar qual o problema que tá acontecendo com cada conversão de cada banco uma conversão pra mim então Leandro pra responder a sua pergunta antes de entrar no item 5 da apresentação como é que você tem certeza que você tem uma conversão ruim por causa dos e-mails defraudadores lembra que eu falei lá atrás do e-commerce o e-commerce tem que investir em validação de dados o e-commerce ele é um mercado que ele é um mercado de tecnologia então os desenvolvedores eles tem que encontrar padrões dentro do e-commerce que fogem a realidade então por exemplo você tá sofrendo um ataque de fraudador o fraudador vai fazer x transações em um minuto é humanamente impossível fazer 70 transações em um minuto então assim o seu e-commerce tem que travar esses tipos de comportamentos estranhos entendeu e é óbvio como eu falei pra vocês que a profissão do fraudador é fraudar mesmo você fazendo isso ele vai arranjar um jeito de fraudar mas assim a ideia é você minimizar ao máximo a fraude minimizar ao máximo a fraude e maximizar ao máximo a sua conversão então assim você tem que botar mecanismos no seu site que dificultem a vida de um fraudador que ele não vai focar mais no seu site ele vai focar no site que tem um mecanismo fácil de ser fraudado então como a gente falou aí da conversão dos códigos de erro das adcorrentes a gente vai entrar nas visões de conversão isso é muito importante aqui é o caminho que eu acho que a gente tem que entender um pouco pessoal não tem problema eu estender um pouco o tempo da apresentação não eu sei que eu falo um pouco demais mas eu acho que é muito importante para vocês entenderem todos esses conceitos se vocês puderem dar um like ou bad se eu for estender o tempo vocês me avisem tá show de bola vou estender então aqui um tempinho então pessoal é isso a melhor maneira de minimizar as fraudes é usar sistemas de antifraude como a ClearSea ou F-Control para poder ajudar na análise de fraude da translação mas vamos falar um pouco de conversão né que é o melhor que essas orientações show de bola então vamos lá o que que eu estou o que que eu estou botando nessa questão de visão de conversão tá pode deixar a gente manda o vídeo sim qual é a grande questão da conversão né tem muito e-commerce que ele lembra que eu falei lá atrás você entra 100 pessoas no seu e-commerce e você aprova 70 pedidos em média no Brasil então você tem uma conversão de 70% né a conta é básica 70 sobre 100 essa é uma visão por pedido então entraram x pessoas fizeram 100 pedidos 70 pedidos foram aprovados só que essa é uma visão que ela não é muito justa para o intermediador por quê? justamente por causa da fraude um fraudador ele vai fazer N pedidos com o mesmo cartão vocês entendem? ele vai fazer N pedidos com o mesmo cartão então se ele faz N pedidos com o mesmo cartão ele vai aumentar o número de pedidos vai diminuir a taxa de aprovação e vai ferrar a conversão de um intermediador que as vezes o site próprio está deixando o fraudador fazer aquela operação então a gente fala muito aqui na MUND a gente tem a conversão por pedido mas a gente também olha muita conversão por cartão por quê? porque você está levando em consideração o que o intermediador processa ele processa um cartão de crédito ele recebe o pedido mas para ele o cartão ali é o fator essencial porque é o cartão que vai na adquirência aprovada então o que acontece vou passar o slide aqui para vocês entenderem um pouco dessa linha se você na conversão por pedido se você tem 100 pedidos 80 aprovados e 20 reprovados você tem uma conversão de 80% como você vai em uma conversão por cartão vamos supor que desses seus 100 pedidos 11 são com o mesmo cartão e com o mesmo valor no mesmo dia tá então cara 11 pedidos é a mesma pessoa comprando o mesmo produto no mesmo dia entendeu então assim você teve são 11 pedidos obviamente um deles tem que contar como um pedido e outros os outros 10 foram reprovados os outros 10 foram reprovados então te sobra 10 né se você tinha 20 reprovados 11 são o mesmo cartão então você sobra 9 desses 11 1 é conta como cartão da pessoa então você tem 90 pedidos totais então você faz a conversão que é 80 sobre 90 que dá 88% por que que isso é importante pessoal porque assim você tá medindo a performance de um gateway de um adquirente o adquirente ele não sabe o que que você tá vendendo ele simplesmente passa uma transação de x reais entendeu então assim pra ele se você tá vendendo a gente a gente assume né pessoal assim na na probabilidade que 99,5% das vezes uma compra no mesmo dia com o mesmo cartão do mesmo valor ela é a mesma é muito difícil a pessoa mudar pra uma compra é uma situação muito rara com uma compra com o mesmo valor existe existe mas é muito muito difícil você ver isso então assim o adquirente ele processa uma transação ele processa o valor ele processa o cartão você está cobrando 70 reais no cartão xxxx ele não sabe que o cara está vendendo uma bola uma raquete de tênis uma roupa ele não sabe disso então você está vendo a performance do cartão então tem muito e-commerce que chega aqui e faz uma visão errada da conversão porque ele quer medir a conversão a performance do gateway da adquirente aí ele fala pô te mandei 100 pedidos e 50 foram aprovados eu estou com 50% de conversão mas você vai ver os 50 que ele negou era tudo mesmo cartão aí você fala pô cara você está forçando um comprador aí está tentando fazer uma compra 300 vezes com o mesmo cartão você está mudando o número de pedido e ele quer comprar a mesma bola pô cara oferece um novo mês de pagamento para ele então você acaba você acaba contaminando entre aspas maquiando a verdadeira performance do intermediador e aí pessoal a gente faz essa conversão das duas maneiras sempre olhando o pedido e sempre olhando o cartão é muito importante que vocês entendam esse conceito porque aí você vai ter por exemplo esses 11 pedidos aí que foram reprovados entre aspas vão sempre dar o erro 51 que é fundo insuficiente você continuar retentando uma transação que deu fundo insuficiente é bobeira entendeu porque você pode não recuperar ela entendeu então assim é importante ter essas duas visões porque é uma visão mais justa para o intermediador e tem a visão mais justa para o e-commerce você tem que sempre pesar os dois lados para entender a performance do seu e-commerce e é aqui que a gente começa a entrar naquela linha do que eu perguntei lá no início e como é que a gente mede a conversão como é que a gente mede investe vocês estão me ouvindo oi pessoal dá um ok se vocês estiverem me ouvindo voltou desculpa desculpa aí pessoal deu uma ziquezira aqui na internet agora estamos voltando aí perdão tá show então paguei a conta aqui paguei a conta aqui voltou aqui rapidinho a internet brasileira que ajuda muito a gente mas vamos lá então tem essa visão do que eu falei para vocês do recapitulando um pouco é a visão do 80% e do 88% por pedido e por transação então tem o segundo nível de conversão também que o pessoal olha ele olha por pedido é por cartão mas tem muito e-commerce que chega e olha a conversão por valor e por número absoluto de transações né a visão por número absoluto de transações dentro daquelas duas lá de cima né é é a visão que eu acho que é mais é a mais legal para o intermediador porque assim você está levando em consideração a performance do caso você mandou uma transação e ele tentou autorizar uma transação você mandou duas transações e ele tentou autorizar duas transações você não leva em consideração o ticket médio da transação tá então por exemplo ela ela identifica melhor problemas que estão na plataforma ela os extremos não influenciam ela né enquanto se você olhar por valor que tem muito e-commerce que olha por valor e eu não estou dizendo que é errado olhar por valor eu acho que tem que olhar por valor eu acho que tem que olhar pelas duas óticas tá o pessoal olha por valor e ele só olha a performance do negócio né eu não estou puxando sardinha porque eu sou de um gateway de pagamentos não o que eu estou querendo atentar aqui é o fato de que se você olhar só por valor você acaba não identificando problemas que são pontuais e você acaba gerando alarmes na sua na sua monitoria que são ruins você só está levando em consideração a performance do negócio então por exemplo você tem aquelas 80 transações que foram provadas em 100 você tem 80% de conversão só que essas 80 transações equivaliam a 500 reais é enquanto essas 100 transações estão equivalendo estão equivalendo equivaliam a mil reais então se você autorizou essas 80 de 500 você vai ter 50% de conversão no valor só que aí pô aqui teve uma pessoa que pode ter feito uma compra muito alta entendeu e acabou ferrando o número tá você pode ter uma pessoa que fez uma compra de 200 reais né de 300 400 reais e quanto as outras pessoas as outras 19 pessoas fizeram somadas fizeram uma compra de 19 e aí sabe você está você está ofuscando a performance então é sempre importante você olhar as duas eu vou mostrar um gráfico lá embaixo que mostra muito bem essa diferença tá então é e é o gráfico que eu vou apresentar no próximo slide você a gente falou lá atrás da conversão por pedido e por cartão e dentro dessa conversão por pedido e por cartão você pode olhar ela por número e por valor e aí como é que você mede essa conversão normalmente os e-commerce ele o pessoal por por só medir a conversão do e-commerce de 3% aquela lá da frente de trazer o consumidor e não olhar de pagamento o pessoal às vezes entra eu vou eu vou entrar eu vou entrar nessas medidas lembro é logo lá no final nossa conclusão tá como é que você acompanha a conversão tem muito e-commerce que acaba entrando no gator exportando um arquivo de de excel ou txt bota no excel para uma pessoa fazer a conta e ela faz a conta da conversão para ele né então você tem um custo de desenvolvimento da pessoa para ela entender o arquivo você tem é pouco assertivo porque o excel e muita gente não sabe mexer na macro do vba do excel são algoritmos mais complexos porque lembra para você fazer uma conversão por cartão você tem que aglomerar transações é o sistema do excel ele não ele não é igual um sistema de dev né não é não é um visual studio não é um c-shark é um rub não é um python que você consegue fazer todas essas lógicas complexas então você tem diferentes visões o pessoal pode errar na conta então é muito importante que vocês busquem soluções que elas deem ferramentas já prontas que passam a conversão é por conversão por valor conversão por pedido conversão por adquirente conversão por meio de pagamento enfim é gateways e subadquirentes que estão preocupados em olhar esses indicadores já deem pra vocês essa conta pronta tá então existem gateways que tem ferramentas focadas em conversão tempo real o pessoal faz a conversão em tempo real é preocupa com a usabilidade pra você entender como funciona faz uma manutenção na lógica pra sempre pegar é casos que são outliers e transformar numa lógica específica pro seu e-commerce e dão outras visões que você não tem as vezes porque você não tem foco e pessoas pra ver essa questão de exportação de arquivo trabalhar os dados que é o famoso BI que a gente sempre fala né então o que que acontece lembra que eu falei pra vocês da visão da conversão por valor e por pedido então dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu tô mostrando você exportou um arquivo fez o tratamento e lotou esse gráfico de conversão aqui né eu já vou entrar na dúvida do pessoal aí do Leandro do Henrique pô a conversão por transação que é a conversão por números de transações é a linhazinha azul a conversão por valor é a linhazinha cinza normalmente a conversão por transação sempre tá maior do que a conversão por valor né porque são números menores enfim se vocês olharem aqui no dia 23 vocês estão vendo que tem uma barriguinha pra baixo né logo ali depois da metade do gráfico tem um 87% e tem um 79% embaixo esse comportamento é um comportamento típico de um dia que alguém fez uma compra muito alta né por quê? porque você vê que a tua conversão por transação permaneceu a mesma do que o dia anterior e teve alguém que fez uma compra muito alta e a conversão por valor nesse dia diminuiu então enquanto você tinha pessoas fazendo compra e dando 87% de conversão então 870 reais em cima de mil reais e convertendo 87% na questão do valor alguém resolveu fazer uma compra de mil reais e resolveu negar essa compra então quando você qual o meu ponto aqui pessoal se você olha as duas visões se você olha só a visão do valor você olha e o que que tá acontecendo no meu e-commerce aí você você entra no teu no teu deck office aí fala com todo mundo pessoal precisamos discutir por que que tá acontecendo isso o índice de conversão baixou mas se você olhar por transação você chega na conclusão em um minuto olhando o gráfico você olha ali e cara olha meu gráfico tá muito parecido hoje tá uma linha reta ali e teve uma barriguinha pra baixo e provavelmente aqui foi uma pessoa que fez uma compra de tiquete médio alto pessoal dá uma olhada se teve uma compra com tiquete médio muito alto o pessoal vai olhar e é exatamente isso que acontece as vezes entendeu então assim o jeito que você trata o dado é o jeito que você vai interpretar ele né você tratou ele você vai tratar ele pra você chegar a uma conclusão pô eu quero olhar a conversão por dia pra ver se tá tendo alguma disparidade ou tive algum dia que deu um problema entendeu então pô você vê cara tem dias que tem pico de conversão alta então no dia 7 esse é um gráfico real tá de uma loja que eu não não tenho o nome dela aqui mas pô você vê que teve o dia 8 ali teve um pico de 90 91% de conversão e no dia 16 teve um pico de 92 mas o a média é 86 87 entendeu então foi um pico foi uma foi uma parte um dia totalmente outlier dos outros então envolve muito trabalho de interpretar dado interpretar a questão do da estatística envolvida no número né e aí pessoal fazer isso daí via excel não é escalável né pessoal aí entende muito bem disso acho que tem muita gente que usa excel ainda nas operações não é escalável por isso que eu tenho que falo procurem ferramentas né gateways subadquirentes que deem uma ferramenta de de análise pra vocês pra vocês acompanharem a operação e aí o que eu vou mostrar um pouquinho que é cara a gente aqui a gente oferece pro pessoal uma ferramenta completa porque o nosso foco é a conversão se eu não mostrar pro meu cliente que a conversão dele tá boa ele não vai ficar aqui entendeu e o nosso foco é muito a conversão então a gente tem uma ferramenta que você acompanha a conversão diária você consegue selecionar qual é o dia que você quer ver você consegue selecionar o meio de pagamento você vê aí porra 87% de conversão quanto a gente recuperou quais são os mecanismos que a gente usa pra melhorar essa conversão e eu vou entrar agora na nossa conclusão então você tem um suporte de uma ferramenta que pode te ajudar a olhar isso então a gente tem várias visões tem a visão do teu e-commerce por dia tem a visão procura adquirente que é o próximo slide se você for olhar como é que está a performance da rede como é que está a performance da Cielo opa Cielo está melhor com a rede vou direcionar minhas transformações mais para Cielo do que para a rede você olha as bandeiras como é que está a performance lembra que eu falei para vocês que a conversão de hipercara é mais baixa olha a conversão de hipercara comparado as outras bandeiras aí por exemplo vocês pegam a conversão do Amex Amex é uma bandeira para pessoas com poder aquisitivo maior normalmente uma galera que é mais tem um plano melhor no banco enfim então você vê a conversão do Amex é muito maior do que uma conversão do Master e de um Visa então assim você tem esse panorama na ferramenta e a ferramenta dá oportunidade de fazer várias outras coisas a gente aqui tem feito um trabalho de trabalhar nossa base de mostrar e classificar nossa base a gente tem loja de roupa loja de cerveja loja de venda de departamento enfim a gente classifica essas lojas e a gente mostra na nossa ferramenta como é que está a conversão no setor daquela loja pô cara você fez você é um setor de roupa sua conversão 85% as lojas aqui da MUND que tem conversão elas tem uma média de conversão de 87% cara elas olha o ticket médio do seu setor mas não lembro de quanto é que é você está com o ticket médio baixo para o seu setor olha como é que a distribuição de meios de pagamento utilizados no seu setor que é aquele grato isso baseado no nosso banco de dados né das informações que a gente tem aqui dentro pô seu setor usa muito boleto usa muito débito então pessoal é usando muito boleto e muito débito cara se você não tem débito bota débito no seu no seu e-commerce se você não tem se você não se você não bota variedade de bandeira bota bandeira no seu e-commerce e aí a gente classifica elas aqui a gente tem todo um trabalho para fazer isso tá e aí pessoal que eu acho que é a conclusão do nosso webinar que aí é a grande pergunta é o aumento da conversão ele vem de uma mágica que o gateway faz o subedicorente faz ou ele vem do trabalho duro das pessoas e entender esses pontos todos que eu falei aqui na apresentação e trabalhar cada um daqueles fatores né lá que a gente falou lá no início para melhorar a conversão então cara pessoal o a resposta para mim é simples é trabalho duro entendeu é o investimento no seu e-commerce você tem que dar foco em aspectos que normalmente os e-commerce negligenciam que a melhoria de o X usar ferramentas como o full story como ferramentas de usabilidade de você analisar ver o design fazer benchmark com outros sites você validar campos no teu site você fazer um mix de ticket médio no site entender que quando você aumenta o mix aumenta o ticket médio dos produtos do teu site eventualmente a conversão vai baixar né oferecer diversos meios de pagamento dar desconto promoção saber que quando você der um desconto uma promoção eventualmente a conversão vai aumentar porque a pessoa está mais disposta a fazer a compra né e você também do outro lado além de investir no seu e-commerce você tem que procurar parceiros que te deem uma consultoria especializada e façam ferramentas né e façam ferramentas legais que possam melhorar a sua conversão e aí aqui eu vou responder a pergunta vou responder a pergunta do Leandro o que podemos fazer com os usuários que tem limite em suficiência de um cartão é só pedir para mudar o meio de pagamento é aí o Henrique que respondeu utilizamos o sistema de dois cartões aí pessoal aí tem várias coisas tem gateways que oferecem a retentativa então se um adquirente fica fora do ar ou nega uma transação lembra que eu falei os códigos não são mapeados corretamente tenta no outro adquirente às vezes o outro adquirente aceita né e aí é um erro lembra que eu falei da cadeia que é a ineficiência o adquirente tem um limite de códigos que ele pode liberar no mês às vezes ele nega bota um código mas na verdade não é aquele código retenta no outro adquirente você pode retentar em tempo real e você pode retentar a transação fora do horário entendeu você pode mudar o fluxo do seu e-commerce para aumentar a conversão né você pode travar o pedido do seu cliente e falar seu pedido foi aprovado mas cara deixa eu ver o pagamento aqui depois depois eu te dou um e-mail dizendo se o seu pagamento foi aprovado você pode analisar a resposta respondendo a pergunta pô eu só eu só peço pro cara mudar de meio de pagamento se tiver um fundo insuficiente você analisa a resposta e direciona cara você quer pagar com outro cartão ou quer pagar com dois cartões entendeu você pode brincar com isso aí com o seu cliente você pode usar muitos gators usam inteligência artificial subadcurrentes usam isso pra melhorar a capacidade e aumentar a conversão dos e-commerce a gente aqui tem o nosso alinhamento sempre foi vamos focar no e-commerce vamos focar na conversão do e-commerce então a gente cria ferramentas aqui que são focadas no aumento da conversão então cara a gente identifica se a adquirente tá fora do ar e troca pra gente não ter transação negada ou ter transação perdida a gente faz diversos mecanismos aqui pra melhorar isso então pô você pode botar compra com um clique por quê porque lembra pessoal aí sempre é o que eu falo pra vocês vamos sempre voltar no básico de uma transação se coloca no lugar do cliente quando você entra no e-commerce qual é a chance de você errar um cartão de crédito digitar 16 numerozinhos num teclado você tem chance de errar bota a compra com um clique porque o cara grava o cartão ele não erra mais entendeu e isso em larga escala você diminui a o o índice de transação transação negada oferece multimeios de pagamento pro pessoal cara tem ticket médio alto cara bota multimeios oferece duas formas de pagar dois cartões um cartão boleto enfim o que eu estou querendo dizer aqui nesse slide pessoal que o ponto é não vai aumentar só mudando a ferramenta tá as ferramentas sim tem funcionalidades que melhoram a conversão e sim elas tem pessoas que são capacitadas pra te instruir e melhorar o seu e-commerce então todo trabalho que a gente faz é sempre pensando na melhoria da usabilidade sempre dando uma consultoria pro pessoal só que vocês também tem que olhar o e-commerce de vocês e falar cara se eu fosse um cliente eu compraria aqui é fácil de eu comprar é pô cara como é que é a usabilidade do meu do meu e-commerce cara eu tenho que testar simula uma compra e ver cara o cara tá botando campo aqui que não precisa cada campo que você bota mais é uma chance do pessoal errar entendeu então assim pessoal basicamente esse que é o meu recado essa a gente tem muito mais conteúdo pra passar de conversão de pagamento do que isso aqui só que eu quis dar um overview pro pessoal que não conhece muito da questão da conversão e no final eu fui entrando em aspectos mais técnicos aspectos mais de pessoal que tá dentro do mercado de comércio já conhece os códigos de erro já conhece todo esse parâmetro aí de de operação e agora eu tô abrindo esse espaço aí pra dúvidas de vocês o que vocês quiserem perguntar se fosse à vontade mas eu acho que esse é o que eu queria passar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado aí desse webinar e cara meu e-mail vou vou dar o meu e-mail aqui pra vocês tá é qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato comigo eu não tenho problema nenhum em responder tá e se vocês tiverem dúvida aí é só vocês perguntarem o pessoal tá digitando aí o pessoal vai fazer dúvidas clica no botãozinho aí é pô obrigado hein Lidiane obrigado mesmo o pessoal aí gostou espero que vocês tenham gostado a gente tá investindo nele pra melhorar aí pra vocês vocês vão deem um ok aí pra eu saber se vocês vão fazer perguntas só pra aí eu espero aqui isso isso é muito importante não pode ser mecânico o atendimento eu acho que tem que ser pessoal eu acho que tem que ser é você tem que trazer o reclame aqui botou recentemente um vídeo na internet né que ele bota ele levou diretores de e-commerce né pra um restaurante ele pegou os maiores diretores dos e-commerce que mais tinham reclamação no reclame aqui levou pro restaurante e fez o garçom tratar eles da mesma maneira que eles tratam os clientes no e-commerce e os caras saíram injuriados e no final do negócio eles vieram com uma apostila e falaram assim essa aqui são os consumidores que reclamaram do atendimento na sua loja você gostou do atendimento aqui no que a gente fez nesse restaurante então eles se sentem assim também então assim o atendimento é muito importante o atendimento é muito importante pra você manter a progressão as vezes você compra num lugar só porque o cara te atende bem e você sabe que você vai ser atendido bem o Nubank é uma é uma grande case disso né você só a solução dele não é legal e tem uma usabilidade muito boa que o Itaú também tá tendo agora nos novos aplicativos dele mas você já tá tão infeliz com o atendimento do Itaú lá da história que você já teve com o Itaú que você prefere usar o Nubank só porque ele é mais legal o atendimento tá melhor entendeu pessoal é então assim o atendimento é muito importante existe algum trabalho que possamos fazer junto aos adquirentes ou bancos pra baixar os índices de recusa esse é o nosso trabalho há 10 anos tá isso a gente tem feito o tempo inteiro aqui a gente sempre tem uma relação muito estreita com as adquirentes e a gente sempre tá olhando no micróbio da transação a gente sempre tá olhando no detalhe então se tem uma transação que foi negada por algum probleminha a gente já avisa o cara e fala isso é um erro daí ou um erro daqui e a gente sempre tá lá pô pessoal isso é muito importante o e-commerce ele tem que se aliar ao parceiro dele pra ir combater o cara que é o cara que nega a transação que é o cara que não diz porque nega que é o cara que não é transparente então pessoal eu acho que é muito é muito importante vocês é fazerem esse trabalho junto aos parceiros de vocês pra vocês melhorarem o e-commerce como um todo porque o e-commerce são 50 bilhões no mercado de um trilhão o foco das adquirentes é o que? é o mercado físico o foco dos bancos é o varejo de conta corrente então eles não vão focar em solução pro nosso e-commerce então se a gente não se unir pra exigir novas melhorias nas tecnologias eles não vão eles não vão melhorar esse serviço deles pessoal é quais dicas você precisa? como fica a questão de segurança do PCI? você não acha que eles às vezes deixam as soluções engessadas? não porque o Gator está aí justamente pra isso o Gator está aí pra ter o PCI ele abstrai pra você tudo isso o Gator subadquirente ele está aí pra ter o PCI e você usa ele e o core business dele é fazer soluções que facilitem o teu pagamento então cara é muito importante isso o PCI ele não é uma ele não ele não ingesta ele simplesmente ele regula e preza pela segurança da informação no mercado de cartões o Gilmar perguntou por que um Gator não fala direto com as bandeiras aí Gilmar existem dois tipos de bandeira existem as bandeiras que são as bandeiras as maiores bandeiras digamos Master Visa Max existem as bandeiras locais que é uma Senf um Sodexo um Ticket um Macabal então assim bandeiras locais o Gateway às vezes ele pode integrar direto com uma bandeira local mas a Master e a Visa a Max né é Discover Divers elas são bandeiras mundiais elas tem protocolos elas tem padrões que só as adquirentes possuem e elas regulam o mercado de cartão então só as adquirentes são licenciadas pra poder processar o cartão de crédito então o mercado muito ele é muito bem regulado porque você está trafegando uma informação financeira não é não pode assim o mercado tem 20 Gators não são todos os Gators que podem conectar com isso entendeu tem soluções desses dessas bandeiras que o Gator pode pode conectar tá mas assim é é é muito difícil é um monopólio de certa forma assim Master e Visa são as maiores maiores bandeiras do mundo né então assim eu não diria um monopólio aqui assim é uma regulação imagina se a gente fosse criar regra cada bandeira fosse criar uma regra diferente o mercado de pagamentos ia ser uma zona entendeu é então esse que é o grande problema tá é se tivesse várias bandeiras no mundo ia ser uma zona por isso que a gente consegue se se conectar com uma com uma bandeira local mas não com uma bandeira mundial porque o padrão que ele usa lá fora é muito parecido com o padrão que ele usa aqui pra homogeneizar essa esse esse mercado né é é outra coisa que é importante pra vocês entenderem é que o adquirente diferente de um Gator e o Gator ele é intermediário né ele é um cara que trafega informação ele não liquida a transação é o adquirente ele tem um vínculo com o banco né então assim o além das bandeiras licenciarem os os adquirentes eles tem que garantir a liquidação das transações então assim eles recebem o dinheiro do banco e repassam pros lojistas e eles tem que ter um vínculo com o banco porque senão imagina se um adquirente quebra o lojista não recebe mais é a sua transação então é muito importante entender isso o Gator ele é uma ferramenta de comunicação ele é exatamente o nome dele é um Gator é um portão um portal né ele faz a conexão mas ele não lida com o dinheiro é é só a última respondendo a última pergunta porque a gente precisa finalizar é a gente pode desenvolver as certificações e fazer direto se fosse permitido poderia mas assim não é o nosso interesse por enquanto a gente tem empresas aí no grupo que já estão fazendo isso tá é então assim é é um custo muito alto a gente tem que ter é um custo é escala é são muitas variáveis pra fazer isso é uma operação completamente diferente pessoal mas assim eu espero que vocês tenham gostado do nosso do nosso webinar e muito obrigado se vocês quiserem entrar em contato mandar e-mail entender as nossas soluções saber mais um pouco da nossa da nossa história é só entrar em contato que eu que eu passo pra vocês brigadão aí pessoal é muito obrigado aí o Maria pelo auxílio é o vídeo vai estar disponível disponível Maria Clara pro pessoal vai estar disponível no portal do e-commerce Brasil na semana que vem tá acho que o pessoal que tem login lá vai poder acessar ele vai mandar ela vai mandar o link pro e-mail mas assim pessoal fiquem abertos aí a me enviar e-mail sem problema nenhum é eu tô aí aberto pra vocês tá show de bola brigadão pessoal abração tchau 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 tchau